Tudo que é top é seu Tamo junto E aí galera, tá começando o programa Top Sul É verdade, são oito e meia da manhã E você já tá aqui, ó, ligadinho comigo aqui na Band E é claro que a gente vai mostrar uma coisa bem bacana pra vocês Como em todo programa Hoje a gente tá em Conservatória Conservatória é município, distrito de Valença De Valença E a gente vai mostrar, vai desmiuçar essa cidade aqui Mostrar todos os pontos turísticos pra vocês Vai ser muito bacana Fica ligadinho comigo que não vai ser só esse programa não A gente volta em outro programa pra mostrar mais Porque não cabe tudo, não só A gente tem outras coisas pra mostrar E olha só, a gente começa nesse ponto turístico aqui Muito legal Esse aqui, ó, é a Serra da Beleza É, o nome já diz tudo É uma beleza tá aqui Eu vou até chamar uma pessoa que vai me acompanhar nos pontos turísticos Que é o Pedro, vem cá Pedro Vamos bater um papo aqui rapidinho Esse aqui vai ser meu guia turístico, tudo bem Pedro? Tudo bem Felipe Bom dia Bom dia, cara Obrigado por receber a gente O Pedro, ele tem uma pousada maravilhosa Que foi onde a gente se hospedou E ele se propôs a mostrar a cidade Como ela tem que ser mostrada Pra vocês que estão em casa Pra vir visitar Claro, tá vindo aí, ó O feriadão do 1º de maio Dia do trabalhador Você tem sábado, domingo, segunda-feira Três dias aí pra curtir bastante Esse programa aqui Tá um pouquinho antes dessa época Então já vai se organizando Já vai ligando e agendando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a pousada dele Que é maneiríssima Uma delícia a pousada Pedro, vamos falar disso aqui, cara Falaram que pode acontecer algum mistério O OVNI aqui na região É isso mesmo? É, rapaz Isso aqui é um dos pontos de incidência De aparecimento de OVNIs Grande mesmo aqui Bem conhecido, né? Ouvi dizer que tem gente que se hospeda Pra tá vindo aqui passar a noite Tentando algum contato imediato É verdade Tem gente que sai da pousada à noite Só volta de manhã Dizendo que fez vigília aqui Vendo se encontrava alguma coisa Se via alguma coisa Porque já houve relatos, né, gente? Não é uma invenção nossa Óbvio que não Ele conhece bem a região Já houve esse contato Esse pessoal que vem aqui procurar E já teve essas histórias, né, cara? Já, já Muitas histórias Vários moradores Várias pessoas contam Vários episódios que aconteceram Por aqui E dizem que é real, né? Bacana Então é um lugar Não só pra Uforo Mas pra aventureiros também Você pode fazer trilhas Tem lugares aqui Tem mais altos A gente não tá no lugar mais alto, não Tô num lugar bem bacana Que dá pra ver toda a Serra da Beleza Fica aí com as imagens São ótimas É pra começar o dia bem E daqui a pouco a gente volta Com mais pontos turísticos daqui De conservatórios e lugares Hospedagem, alimentação A gente vai mostrar a gastronomia daqui Vamos até de noite mostrar uma sereste No final da noite Isso, uma serenata Uma serenata Isso, vamos fechar com a serenata Sempre tem a serenata? Todo final de semana? Toda sexta e sábado A partir das 23 horas Serenata Conservatória Então a gente vai mostrar pra vocês Fica grudadinho com a gente O programa só tá começando Se não for nesse Você já fica ligado Que no próximo a gente mostra Tem que estar acompanhando O programa Top Sul Que só tá começando Bom dia pra você Bom domingo Vamos nessa? Ah, hoje É domingo Dá tempo de vir aqui ainda É, vamos embora Vamos lá Valeu Pedro Valeu Tchau Tchau